Você sente a diferença! A Blink conecta você! FM, App, Screening TV O próximo conteúdo é multiplataforma Ao Vivaço! Atenção fãs da Blink, você está ao Vivaço! Blink 102, 3 horas, muito boa tarde senhoras e senhores Está começando o novo Ao Vivaço E a partir de agora, ele é meu colega oficial, meu parceiro de bancada Samuel Isidoro, seja bem-vindo ao Vivaço! Obrigado, que prazer estar aqui com vocês Olha, a cadeira da Pedrita está quentinha, está quentinha, está quentinha aqui Olha! A Pedrita está de férias Porque ela está comigo, ela veio aqui hoje Ela veio? Em nome de Jesus, ela já veio me conhecer Ah, é verdade, lá ela já está mesmo Ela já está aqui comigo, em nome de Jesus, já começou o exorcismo Olha, a gente tem muita coisa diferente nesse novo momento do Ao Vivaço, né? Muita coisa, muita coisa, muita coisa A gente já preparou uns quadros bem diferentes Vamos ter aí hoje um convidado pra bater um papo com a gente Aham, uma influencer, uma influencer, né? Uma influencer Mas você não vai saber nada ainda por enquanto, daqui a pouquinho só, né? Fique aí para ver A gente também quer saber, quer medir o quão fã as pessoas são dos seus ídolos Exatamente, dos seus ídolos e suas atitudes, né? Exato, porque tem ídolos que tem umas atitudes assim, meio duvidosas e tal Mas a gente vai saber se você é fã mesmo ou se você não é fã A gente ainda não definiu qual vai ser a escala de medida disso, né? Aham Fã ou hater? Fã ou hater? A gente quer saber, fã ou hater? A gente vai julgar se você é fã ou hater baseado no seu comentário E ó, sua participação está mais do que bem-vinda É só mandar sua mensagem para a gente aqui no 991271027 O Alvivaço está em todas as plataformas No FM em 102.7 Também na plataforma 360 Onde você pode assistir a gente ao vivo em blink102.com.br Estamos lindos hoje, um detalhe, né? Estamos de preto É de preto, vem com a camisa de Jesus para abençoar e tal É isso mesmo E eu vim só de preto Só pode ver aí, ó, no app É isso mesmo Conecta em blink102.com.br E também no aplicativo Ariana Grande, thank you next Esse daqui é o Alvivaço, senhoras e senhores E a gente já começa trazendo nosso primeiro conteúdo de hoje Aham, novidade, novidade Novidade, a gente quer saber se você é o quê? Fã ou hater? É, senhoras e senhores É, minha gente O que está acontecendo? Conta aí para a nossa audiência, Samuel Quem é o nome da semana? Caio Castro Esse ator global maravilhoso Um gato lindo Incrível Mas, Caio Tendo defeitinho, né? O Caio não curte muito Dividir a conta aí Fala que até paga Mas ele não curte muito dividir a conta Você menina quer comer um sushi e tal Acho Caio Castro um gato Porém, leve a carteira Porque ele é um gato Mas não vai dividir a conta com você Esse é Caio Castro Foi a polêmica A bomba A gente quer saber Você é fã ou hater Desta atitude de Caio? É Não é do Caio Que ele é o Dom Pedro, né? O Caio era o Dom Pedro Ele não paga a conta Caio, Caio Pô, Dom Pedro É imperador É imperador É imperador na novela lá Poxa vida, hein? Ó, vale dizer que Essa polêmica aconteceu Na semana passada Sim, sim, sim Ela está repercutindo Já há bastante tempo Girou várias reações Das pessoas Inclusive Mas tem muita gente Que não viu ele falando A gente tem O vídeo dele falando aqui Vamos só colocar o vídeo Pra galera poder entender O que aconteceu Solta aí Segue aí, Caio Castro Vamos entender o que ele falou Tem uma diferença De você pagar a conta E de você ter que pagar a conta Então, me incomoda muito 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 Que é o que eu não quero Essa sensação De eu ter que sustentar De eu ter que pagar De eu ter que isso Eu que tenho que Eu não tenho que porra nenhuma Pra começar Tá? Assim Faço questão De te chamar pra jantar Pô, vou Né? Vou no banheiro Já paga a conta Chegou a conta Não chegou nem conta Já resolveu Tipo, já tá Tudo certo Pá, pá Ser Sensível Nessas coisas também Tipo Não, deixa que eu pago aqui Tirou Não precisa Ter essa demonstração O Amex Não Não é isso Tipo, é Cara Rapidinho vou no banheiro Ali já Paga a conta aqui pra mim Vamos pô Faço questão de fazer Essas coisas assim Sem esperar nada em troca Né? Por você Por mim Mas sem ter que ter a obrigação Agora Pediu a conta Não Se mexeu Não perguntou Nunca Como se eu tivesse Esse papel Tem na minha filha, caramba Esse final foi o pior Esse final acho que foi o pior de tudo O começo tava ruim O final parece que piorou Parece que piorou o negócio Esse é o grande Caio Bom, a gente tá querendo saber de você Então se você é fã ou hater Da atitude Não dele, né? Da atitude de Caio Essa atitude que ele teve Bom, nós não vamos nos manifestar Nossa opinião Nós somos o tribunal Nós somos o juiz Nós vamos dizer se você é fã ou hater Se degladie, se degladie Bom, quem participar aqui do Alvivaço hoje Vai concorrer a um par de cortesias Pra Green Valley On Tour E também um par de cortesias Para o show do Dilcinho Com Sorriso Maroto No dia 25 de agosto No Estádio Morenão Tá boa a coisa, hein? E se for levar alguém Já tá aqui garantido, né? Você e alguém aqui Um par de cortesias Se for beber alguma coisa lá Divide a conta com a pessoa, viu? Então Manda aí a sua mensagem de voz E opina sobre esse assunto A gente vai julgar se você é fã ou hater Da atitude de Caio Castro Exatamente 991271027 É o número pra você participar Manda aí Daqui a pouco a gente volta Samuel Isidoro Fazendo sua estreia Aqui com a gente E pra você que ligou a sua rádio E olha agora Ou se conectou agora Com a plataforma 360 da Blink Vamos lembrar pra você Qual que é o assunto Que nós estamos falando aqui, né? Exatamente O que que a conta foi? É fã ou hater, gente? Da atitude do Caio O Caio falou que não paga a conta não Falar pra você Olha, Vini Falar um negócio pra você, sabia? Não, pera aí Pera lá Não, pera aí Ele não é que ele não falou Que não paga a conta Ele é muito fã Ele falou que ele não gosta De ser obrigado a pagar a conta Ele não sustenta É Ninguém é filha É, isso Tá o que você não quer Que é filha Mas assim, né? É filha Sei lá Não sei Ele tem condições De pagar a conta pra muita gente Ele tem uma Ferrari Sabia disso? Ah, é verdade Ah, é verdade Não sabia, gente Não sabia não Chocada, passada Ele tem uma Ferrari Verdade Caraca Ó Você tá convidado a participar Mandar sua mensagem pra gente Dizer o que você acha dessa atitude E aí a gente vai dizer Se você é fã ou hater É só mandar no 991271027 Você falou que tinha uma história pra contar? Não, não É que eu tenho uma coisa assim Que sempre acontece comigo assim Nos meus dates Hã Quando acabo o date assim Eu passo mal Sempre me dá uma dorzinha de barriga Ah, isso é Eu vou pro banheiro Às vezes eu saio do banheiro A conta foi paga A conta foi devido Mas é um problema Estomacal que eu tenho Sei Não é maldade minha É um probleminha no meu intestino Ah, Samuel Cala a boca Minha mãe? É, a gente convidou a sua mãe Pra fazer pontas Nesse programa de vez em quando Pensei aquela voz Da minha consciência Não falei Bom, então As vozes da consciência Às vezes se apresentam Como a voz da mãe A minha mãe Participa 991-271027 Ó, temos presente pra você Par de cortesias pro show do Dilcinho Com o Sr. Maroto Sorriso Maroto E também par de cortesias pra Green Valley On Tour Ficou ali no mesmo tempo Tá muito seco, né? Vaporizador de ar Vaporizador Ah, já vi o filho do céu Ó, a gente tá hoje Nesse momento agora Estamos no Como é que é? Fã ou hater Aqui no Oro e Vá Por quê? Vamos elaborar Pra nossa audiência de novo O que aconteceu, Samuel? O que aconteceu? Caio Cássio Deu depoimentos polêmicos Semana passada Ele falou Que ele é muito fã De pagar a conta, né? Eita Assim, ele é muito fã De pagar a conta Ele diz que não tem problema Em pagar O que ele não gosta É de ser obrigado Cobrado Cobrado Aquela cobrada A pessoa não se manifesta Chega a conta Não levanta Não põe a mão na carteira Não gosta o bolso, né? Esse é o problema do Caio, né? Que tem uma Ferrari É bom lembrar de novo Que ele tem uma Ferrari Pois é, né? Ferrari, né? Ai, ai, ai Não quer pagar a conta Bom, a nossa audiência Tá participando No 991-27-027 Todo mundo que manda mensagem Tá concorrendo A par de cortesias Pro show do Dilcinho Ou Par de cortesias Pro Green Valley Ou um tour Vamos começar a ouvir A nossa audiência? Bora Então bora lá Vamos ouvir aqui Boa tarde aí pro pessoal Não, tá certinho aí Tá certinho aí Esse negócio de ter Obrigação de pagar a conta aí Não tem que existir não O negócio é É dividir aí A gente faz Quando tá de boa aí Tudo certinho A gente paga Sem problema nenhum Mas ter essa obrigação Ter que pagar Aí não tá certo não Caio tá certinho O homem defende a classe, né? É, quem mandou essa aí Foi o Paulo Paulo, valeu Paulo Obrigado, é Valeu Paulo O que que é aí? É fã ou hater? Ah, acho que é fã Fã, né? Fã, faz aço aí Tá com cara de fã mesmo Vamos lá, mais um Olá Blink Boa tarde Sou a Jéssica do Jardim Centenário Oi Jéssica Tudo bem? Bem Então Eu entendi O sentido que ele quis dizer Que Entre obrigação Né? E o querer pagar E não discordo De forma De forma alguma Porque tem muitas mulheres Que realmente Trabalham E torram dinheiro Só com ela E acha que o marido Ou namorada Enfim, né? Tem obrigação de pagar tudo E eu não concordo com isso Tanto que eu e meu marido Dividimos as contas em casa Eu acho que é o justo As mulheres não quiseram lutar Por direitos iguais Pois então Tá aí os direitos iguais Eu entendi muito bem Né? O que ele quis dizer Acho que o pessoal Que tá julgando É porque não Não tá sabendo interpretar Né? O que ele falou E é isso Mas assim Eu vou colocar uma luz Aqui diferente Nesse assunto Eu entendo Que a galera tá falando Direitos iguais Mas vale lembrar Que de acordo Com um levantamento Da consultoria de dados Com base Numa pesquisa nacional Por amostra De domicílio Do IBGE Mulheres ganham 20% menos Do que os homens Em todas as profissões Na mesma profissão No mesmo cargo Às vezes até Com mais experiência É e as meninas Que saem com o Caio Castro Ganham 100% menos que ele Porque ele é muito rico Fica esse detalhe Né? É isso mesmo Vamos ouvir mais um Aqui já foi Boa tarde Aqui é a Flávia Saldias Do Jardim Má Oi Flávia Eu gostaria de concorrer Aí o par de cortesias E eu sou totalmente contra E a gente tem que rachar tudo Né? Tem que rachar tudo? Tem que ser rachado Tá Tá bom Então beleza Boa tarde meus queridos Olha Eu não sou a favor Do Caio Castro não Eu acho que Tem que ter uma gentileza Tem que ser um Da pessoa que tá com a gente Querer pagar ou não Ou querer dividir A conta Se entrar em acordo Entre os dois Mas Pela atitude dele Eu não gostei não De como ele falou Não gostou Mas eu acho que O homem tem o direito De não querer pagar A conta da mulher Assim como a mulher Não querer pagar A conta do homem Mas Se os dois são juntos Se os dois São amigos Ou são namorados Marido E mulher Tem que ir Entrar num acordo E ver o que Que ele acha melhor Mas na minha opinião O que o Caio Castro fez Eu não gostei não E se eu O meu namorado Ou o meu marido Se eu tivesse um Mas lógico Quisesse pagar a minha conta Eu não ia achar ruim não Isso também Se eu não quisesse pagar Não ia sair com ele Ah não ia sair com ele Na minha ursília Esqueci de falar Fala um rei Um beijo pra vocês Ficou um nebuloso né Ela ficou em reina Ficou o ovo Ela flutou ali no meio Do contorno da linha Que divide o fã e o rei Tem uma hora que ela falou assim Se o homem não quiser pagar Amanhã não quiser pagar Sai todos os dois correndo né Alguém vai ter que pagar Se ninguém dos dois Não quiser pagar Lascou Ah vamos lá Tem mais mensagem Ok quem que é Não não é essa não É essa daqui ó Aí Brinque 102 Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues Eu acho que a atitude Do Caio Castro Foi simplesmente É Tipo assim Foi mal interpretado Entendeu Por exemplo Se ele convida alguém Pra almoçar ou jantar Lógico que ele vai pagar a conta Mas só que se apresentar Num lugar Ele tá sentado com a pessoa lá Aí no final lá É só porque a pessoa Tá sentada com ele E acha que ele tem o direito De pagar o A conta Aí é diferente né Agora se o Caio Castro Convidou Beleza Ele paga Mas aí no caso Se tiver um evento Uma coisa aí Chegar no restaurante Lá e Aí todo mundo Só porque tá sentado Com o Caio Castro Tem que pagar a conta Aí não dá né Alexandre Silva Rodrigues Tá bom Tá bom Bairro Tijuca 2 Coloca eu no sorteio Para concorrer aos ingressos aí Tchau obrigado Tá colocado aqui Alexandre Tijuca 2 É fã né Os homens são fãs São fãs Nós nos amamos Homem se ama Já percebeu isso Homem se ama A gente se defende A gente é o clube do bolinha É mesmo É difícil de discordar da gente Eu não sei não Mas eu não falei nada ainda Eu também não falei nada Só coloquei aqui Eu só tô falando Que mulher ganha 20% menos Verdade Então será que a gente Poderia traduzir então assim Olha só Olha só Acabei de pensar aqui ó Mentalizei Mentalizei Aqui ó Um cálculo matemático maravilhoso Vamos abrir a calculadora Vamos fazer assim ó 20% das vezes Que você sai com a sua ficante Sua namorada Sua esposa Que seja Sim Ela Ela Não 20% A mulher paga 20% menos Do que o homem O que você acha? 20% menos vezes Se você sair com ela Sei lá 10 vezes no mês Ela paga duas Eu pago hoje Não Ela vai pagar duas A menos do que você Ah Não Pensei que assim A gente sai 10 vezes Um 8 rolês Eu pago dois Ela paga Não Não é essa conta? Pode pagar 5 cada um Só que aí ela paga Ela paga só Seria pagar 5 cada um Só que ela tem que pagar 20% menos Paga 3 vezes Ela pode pagar só O serviço de mês 10% do garçom Aí Tem que pagar o resto O que vocês acham? Isso aí é uma atitude De fã ou de hater? Ouviu o tabu quebrar aqui? Manda aí 991-271027 Valendo cortesias Green Valley On Tour E também cortesias Para o show do Dilcinho Nosso assunto Do alvivaço Desse momento É o fã ou Hater? Exatamente Esse quadro novo Maravilhoso Chegou com os dois pés na porta Maravilhoso Esse quadro É isso aí A gente tá querendo saber Se você é fã ou hater De uma atitude determinada Que hoje o assunto É o que o Caio Castro Falou no podcast Foi, falou Falou O menino falou Que ele não é muito fã De pagar a conta Ele não é muito fã De pagar a conta Ele não é muito fã E vale lembrar Que o cara tem uma Ferrari É, ele tem uma Ferrari E vale lembrar Que o Só pra não deixar esquecer E vale lembrar também Que as mulheres ganham Em média 20% menos Do que os homens É maravilhosa E ela tem um vozerão Nossa senhora Uma potência Bom Você é fã da Adele Eu sou fã da Adele Acho que a Adele não tem hater Acho que não Será que é o fã dela? O hater da Adele? Martinho da Vila Ah é, verdade Verdade É, acho que ele Entendedores entenderão O fã da Adele Vamos lá Seguir com o nosso assunto Aqui, fã ou hater Do que o Caio Castro disse De como ele disse Da situação que ele exemplificou Que foi o que? Ele disse num podcast Que ele não gosta De ter que ser obrigado A pagar a conta Pra mina lá Quando ele sai com ela Eu não sou pai Exatamente Eu não sou pai Foi o que ele disse Né? E aí gerou um monte De bafafá na internet Né? Internet Coisa E hoje a gente quer saber A sua opinião Se é fã ou se é hater Eu separei mais uma nota de voz Aqui pra gente ouvir E aí a gente Acho que dá pra pôr mais um aqui Vamos ouvir o que o pessoal tá falando Tô fazendo a minha unha aqui Com a manicure Ellen Sintonizado aí No Samuel Isidoro E a gente quer dar a nossa opinião Sobre o Caio Castro Na verdade a Ellen Vai Ellen Qual que é a sua opinião? Solta Minha opinião é a seguinte Se for os dois, né? Os dois O casal não tem Nem tem a mesma condição financeira No caso pobre Tem que dividir mesmo Agora, cara Você sei que o Caio Castro E aí ele tá falando Que pagar uma continha É sustentar uma mulher Ele por fora E outra coisa Tá processando agora a galera Né, amiga? Você viu ou não? Você viu essa palavra? Não vi não É verdade Conta pra audiência Detalhe, minha gente A gente pensou nisso Verdade, ó Muitos comércios, marcas Usaram do hype disso daí Pra pegar a imagem do Caio E fazer promoções Dos estabelecimentos Olha só Eu tenho um Vai uma hamburgueria Fala assim, ó Promoção Caio Castro Vamos dividir a conta em dois Sério? Colocou a foto dele O nome dele É o que ele fez Além de não dividir Agora ele vai processar E vai ganhar dinheiro Dos estabelecimentos Que usaram a imagem dele Indevidamente Sem sua autorização Olha esse Caio É o rei do capitalismo, hein? Esse menino Cara, então assim Galera tá Tá, assim Tá usando A situação aí Pra você que não se lembra O Caio Castro participou De um podcast Ele disse que ele Não gosta De ser obrigado A ter que pagar a conta E isso causou Um bafafá danado aí, né? E olha O pessoal tá interagindo com a gente Agora ele tá Metendo processo Nas redes, não é isso? Ele assistiu muito Bob Esponja Ele é o seu seriguijo, né? É, poxa Poxa vida E ó Você pode participar com a gente Dar a sua opinião A gente vai dizer agora O que o pessoal tá aparecendo mais Hater Ou Fã Fã Ou hater E aí? Dá pra ouvir mais um? Dá pra ouvir? Vamos ver Vamos ver Será Eu vou avaliar Cadê? Eu tinha marcado um aqui Sumiu Desapareceu Será, gente? Fã Tá aqui Opa Aqui Agora vai Eu acho o seguinte Convidou, paga Eita Não convidou, acha Bom, como a menina falou Ali na relação a casado É rachado sempre, né? Tem gente com a Tiago A luz e tudo Tudo é rachado Mas como ele está É como ele disse Que ele não tem obrigação Ou não Quer bater Essa obrigação de pagar Então não convida, pô Se convidou Você tem que pagar sim Entendeu? Agora se você não convidou Racha Tá bom? Isso aí Olha o Superman Gravou o áudio voando É A caixa não aberta É, tava com a janela aberta Pensei que era Superman Voando, mandando áudio É Com o VV e Tania Falando o olho do furacão É, tá meio indo pro fã mesmo, né? Ele fala assim, ó Convidou, paga Não convidou, racha Mas alguém tem que ter convidado, né? Então nunca racha É Ah, não sei Porque quando é Mas eu concordo Concordo Tá, mas e quando é Não é bem convidado É meio que, tipo Incomum acordo Encontrou, né? É Acontece também Juntas as cadeiras aqui, ó Isso Já aconteceu várias vezes Ah, várias vezes Eu fiz que não conheço Vai que quer rachar Eita Já fiz que não conhece Ah, já fiz Meu Deus do céu Olha Tá difícil Ela tá difícil Eu não tô Eita Meu Deus do céu Mamãe já dizia Mamãe já dizia Ai, ai O povo tá mais fã então, né? Muito fã, meu Então a conclusão do nosso Fão Hater de hoje é que A galera é fã Do Caio Castro Que atitude, hein, Caio Parabéns, né? Um cara que tem uma Ferrari Que custa mais de 2 milhões de reais Um cara que tem uma Harley Davidson Na sala do seu apartamento Exatamente Só para decoração Realmente Ele tem aí motivos pra ser fã Eu vou ser bem sincero Não sou, não Você não gostou? Não Não sou Olha Pode, foi a maneira de dizer Isso, isso Eu entendi o que ele quis dizer Mas eu não curti o que ele falou, não Do jeito Ele poderia ter guardado pra ele Isso Né? Ele tem coisas que Todo homem sabe Tem coisas que você não pode falar Mas sabe que isso aí é a autoestima Muito alta do cara É, é verdade É muito alta a autoestima dele, entendeu? Verdade Que nem nós Somos meros mortais Meninos assim Que trabalham na beleza um pouquinho Não nascemos tão privilegiados da beleza Sim A gente se dedica um pouquinho Agora o Caio, ele tá no Olimpo, né? É Ah, eu não vou pagar, tá Na beleza, não Dinheiro, é beleza Em tudo, em tudo É um gato Bom, daqui a pouco nós vamos ter um Influencer do bairro É isso? Ah, é Novo quadro também Achei de quadro novo, hein? Novo quadro, já, já Influencer do bairro Quem será que é? Quem será as influências? E de que bairro será que é? Jesus Já, já, fica aí É show Blink Ao Vivaço Ah, e daqui a pouquinho tem Par de cortesias pra Green Valley On Tour E par de cortesias pro Dilcinho Blink 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 Blink